O que é isso, cara? 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 Eu dou uma semana na polícia. Não, já acabou já. Eu dou uma semana. E olha lá ainda, viu? Ô, ô, amigão, ninguém te pediu sua opinião e outra. Não precisa pedir opinião, não. Você tá numa cidade aberta, viu, meu amigo? Aqui é livre de comentários. Tá bom? Você é uma pessoa exposta, viu, rapaz? Aqui você tá numa área onde tem um policial abatido, amigão. Vai ter outro, se continuar me encarando. Se me encarar, vai ter outro. Tá entendendo? Você consegue dar sangue? Você não fez sangue. Não consigo, não consigo, não consigo. Ei, 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 ei. Vai ter polícia, rapaz. Eita, rapaz. Quebra ele, caralho. Correu, correu, correu. Correu, correu, correu. Correu, correu, correu. Ô, Marcelo, o Diniz. Chama um Robin na DM, mano. Vai tomar no cu, cara. Não tenho nada a ver. Olha as porra que esse filha da puta me arruma, cara. Vai bater, rapaz. Eu sei isso tudo mesmo, rapaz. Vai cabuto. Vai cabuto. Pode atirar. Eu paro em vencer, meu rapaz. Meu pau. Atira. Atira. Pode atirar. Para, para, para. Para com isso, cara. Morreu o caralho. Atira. Atira. Valeu, seu trouxa. Valeu, Cauã. Não, não, não. Morre, morre, morre. Sai da frente, doutora. Você é doente. Eu tô louco, carai. Você é muito maluco. Meu Jesus amado. Se você entrar nessa favela, eu vou te matar. Eu tô te avisando. Você vai para a grota para conhecer. A grota. Eu sou invenciável, maluco. Mas sai no funeto, rapaz. Nossa, gente. PC bugou, viado. Meu Deus do céu, cara. Por que que segunda-feira é tão bugado assim? É um maluco aqui. É um fantasma, maluco. Pô, velho. Tá tranquilo. O Malibu. O Malibu é foda, né? Mata-se de braço aí, polícia. Polícia RS. O homem não morre aqui, rapaziada. Abaixa, 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 polícia. Morreu, 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 morreu. Para, 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 para com isso, cara. Morreu o caralho. Caralho, opa. Não tem como matar ele. Que isso, pai? Ele sabotou lá, o Toné. Que essa, cara? Virou uma bruxa? Não, 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 não. Carro não. Não, 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 cara. Puta que tá indo nessa cara. Ah, esse rapido deu o pneu. Ah, não, cara. Vai por isso. 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 esse é o rp do complexo clipes que vocês estão mandando ele está morto, não é possível não ah viado, não é possível nossa gente, PC bugou meu deus do céu porque que segunda feira é tão bugado assim o que que aconteceu aqui meu deus meu deus meu deus papaca não 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 ele está imortal meu deus sai da frente eu estou louco carai você é muito maluca meu deus meu deus amado não morre carai se você entrar nessa favela eu vou te matar, eu estou te avisando você vai para a grota para conhecer a grota eu sou imbecil meu maluco carai não é possível pode atirar mas sai o polêmica rapaz carai 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 cara não é possível não é possível viado e aí e aí e aí e aí não é possível Obrigado.